Olá, YouTube! Estamos de volta aqui com mais um vídeo da Oficina Terescal Autozone Faça Você Mesmo no vídeozinho de hoje, acho que é o terceiro vídeo, apresentando aqui o andamento da nossa reforma. Bom, antes de começar a mostrar pra vocês, eu vou estar mostrando aqui essa tábua que nós decidimos fazer o balcão. Lembra que eu dei a opção de fazer de pedra ou fazer de MDF com a pintura? Acabou que depois o Anderson pegou e falou que tinha essa tábua lá em cima. E a gente quer fazer uma parada com uma pegada bem rústica, então nós vamos estar usando essa tábua. É uma tábua bem antiga, madeira de verdade, não é igual com as madeiras de hoje em dia, está aí pá branco. O que nós vamos fazer? Basicamente o mesmo processo que fizemos lá na luminária. Vamos estar passando disco de flaco nela, lixando ela todinha, dando um acabamento nela e depois invernizando pra poder acompanhar o acabamento da luminária. Aqui como vocês podem ver, já cortamos a parede, a bancada vai pegar aqui, até mais ou menos aqui assim e a luminária vai ser fixada aqui nessa viga. Vai dar um acabamento, né, claro. E aqui na sala quase não mudou muita coisa, né, porque teve só a parede que nós fechamos. Mas aqui no corredor, já colocou a cerâmica, como você pode ver, aí tem o contrapiso também, né, que foi batido, que não tinha. Aí colocou a cerâmica aqui do quarto, desse quarto, o quarto menor, rebocou as partes que estavam, igual a parede que ele fechou ali, aí rebocou a parede que fechou aqui nova, subimos um pouco mais aqui, cuidado, cuidar aí que esse trem está morto, só seguir. Subimos um pouco mais ali que acabamos achando que estava um pouco baixo, aí rebocou também. Aqui agora, tipo, está no ponto para começar a emaçar e depois vai aplicar o fogo PVC. E aqui no outro quarto, ele vai estar aplicando mais um, agastando o resto de massa que sobrou aqui na cerâmica. E hoje vai estar batendo contrapiso também. Então acho que se, tipo, tudo dando certo aí, essa semana, essa semana vai acabar. Tipo assim, a parte do pedreiro, né, vai ficar só a parte que é para a nossa conta, que é o acabamento e a decoração. A gente teve vários contratempos no meio da semana, né, tipo, pedreiro faltando, essa coisa toda. Acabou que o meu celular também quebrou, deu pau. Aí por isso que eu acabei não fazendo um vídeo no meio de semana. Mas aí eu vou estar comprando outro celular amanhã, tudo certinho. E vamos voltar aqui a desenvolver os vídeos, tá? Bom, hoje o que tem para mostrar, gente, é isso aí. A gente está planejando amanhã pegarmos e fazermos a preparação aqui da tava com a bancada. E vou estar mostrando para vocês. Se tudo der certo, ver se amanhã mesmo a gente já prepara ela. Vamos deixar preparadinha para poder, quando terminar aqui, a gente já está aplicando no lugar. Mas a gente está cheio de ideia, né, tipo, para poder fazer aqui nessa casa. Tivemos várias ideias já. É só a gente pegar e terminar a parte do pedreiro mesmo, ficar por nossa conta. E aí a gente vai estar executando nossos planos aqui. E, tipo, a gente está também com a ideia de ir numa mata que tem aqui perto de casa e procurar uns troncos para a gente ver se a gente faz alguma coisa. Não tem, tipo, a gente já viu uns luminários feito com troncos, essa coisa toda. A gente tem uma pegada bem rústica mesmo, bem parada, bem cheia de madeira, essa coisa toda. Então, se nós formos lá procurar, eu vou estar fazendo um videozinho lá, onde nós vamos. E quando a gente achar a peça que nós queremos, eu vou estar mostrando para vocês também. E trazendo ela para cá para a gente estar executando o projeto. Bom, espero que vocês tenham gostado, tipo, não tem, tipo, assim, muita coisa para mostrar, assim, tipo, assim, diferenciado, porque aqui é só parte grossa mesmo de PC, essa coisa toda. Mas, a reforma é isso aí que a gente tem para mostrar por enquanto. Quem gostou, deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e até a próxima. Dá tchau para eles, amor. Dá tchau para eles, amor. Tá com vergonha. Falou, até mais. Tchau. Tchau.